Star Wars? Acho que não. É muito bom. Tem uma raça lá, bonitinho, bonitinho, eu acho. É, saiu no último Star Wars. Só que esse é um bitinho que é da raça do Master Yoda, que é fodão no Star Wars em geral. Porém, ele é uma fêmea nova. Boa! Boa demais, amiga. E o item não vai me dar muito, vamos lá. Ficar mais recuado, né? Farmar. Eu tenho que ficar mais recuado aqui, mas farmar é bom. Não, eu vou atacar. Isso. Judo de ex. Contra um eco. Não, eu sou doido. Eu não mexo com suporte, não. Não, não. Não gosto. Então, nunca... Nunca olhando que eu não gosto. Vou falar a verdade. Ai, caralho. Ai, caralho. Deixar a cena é rápido. Mandando bem. Tchau, senão. Você quer me dar muito cuidado. Olha só, cara. Ele só vai me dar muito. Então, eu tenho mais. Não gosto de desupressão. Tá. É, cara! O F farma muito bem. O F farma muito bem. O F, o F, o F, o F, o F. O F farma muito bem. E pode sair na voz, porque está com um telefone, mas ele está aqui, está de boa. Melhorias externas são uma ótima saída, isso vai servir muito bem. Será humano enquanto se recusar a obedecer. Melhorias externas são uma ótima saída. 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 Tapa aqui Eu não trago Deve levar isso a qualquer momento Vamos fazer o flash No TV Eu acho Ele está fazendo Os treinadinhos Eu acho Da nossa junta O Echo O Echo O Echo O Echo O Echo O negócio é que ele farma muito rápido, ele fica... O Epo tá top! Hã? Fala com o Epo tá farmando a nossa Dianko Não, a nossa Dianko eu falo do nosso time aqui Então, mas o Epo? É Tem hora que ele some igual agora ele sumiu, ele tá radiando Eu não posso fazer muita coisa porque se eu for lá eu vou, que ele tá escondido Ah, ia tá arrumando o mid, velho Ia tá arrumando o mid, né Tô precisando umas... As pink aqui pro lado desse bicho aqui, né Nossa, que isso Nossa, que isso Mesmo o cara me ajudando muito aqui, tá meio... Nossa, que isso É É Nossa, que isso É 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 Ó Não dá pra entender o que o cara tá fazendo, é isso só, ele não tá aqui, o que ele tá fazendo? Tá, mas toda hora o cara sai. Eu achei que ele tava farmando, agora não sei o que ele tá fazendo, que ele não pegou o blue na hora que ele pendeu. Ah, ele tava na jungle deles agora. Ele tá indo lá defender a fuga. Boa, boa, boa. Tem raba demais. Boa, tô com 3k de gol. Valeu cada crédito. Isso, ele morre não, velho. Puta que pariu. Impossível matar esse cara. E a ult dele ainda deixa ele... Matar, matar. Tudo bom, tudo bom. Valeu. Aí sim. Não somos armas, somos seres humanos. Era pra ele ter vantagem. Eles ajudando aí. Ah. Já tirou a vantagem deles. Um. 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 Um... Um. Um. Caralho, hein? Caralho! Aê! Porra! Tá no cu! O cara é lerdo, né? Por que tá fazendo isso? É um W a cada vez! Dois segundos! Notos de reconhecimento iniciado! Eu acho que eu dou condicionar ele agora! Acho! Não, cara, vejo, tá? Então, vou aproveitar! Ele é eliminado! Ele é o meu nome! Tch, tch! Tch, tch! Isso é... A chuva dá pra levar aqui também. Vai zanar, vai. Agora são o que nos toca. Não tem bagulha ali. Acho que eu vou ter que ir lá defender a chuva. Ele tem o ar de até ali. E aí ele vai. A moto dela. O praga do botão é. Acabou, mano. Acabou, mano. Eu estou desesperto. Nós estamos W toda hora. Nunca troque liberdade por segurança. Acabou, mano. Acabou, mano. Eita. É, a Miss Forte não é pericolo, né? É uma campeã que está muito forte. Tipo, o Zed, o outro ali. Onde já não está no meio? Mas não precisava desse cara em estar aqui, não. Eu podia ter ajudado aí embaixo. Mas agora em estar aqui. Eita, vamos sair daqui. Eita, vamos sair daqui. Um bracinho, então. Boa, boa. Calma, eu vou por aqui, ó. Porque vai correr. Achamos... Boa, boa. Boa, boa. Como é que você viu? Eita, vamos lá. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Bom, o nosso time está bem na frente. Boa, boa. 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 Eita, putaca. Boa, boa. Boa, boa. Isso aqui é muito boa Você pode me pegar, mas não irá me prender. Isso vai servir muito bem. Prontar! Olha a base! Eu vou ir! A equipe da Bane, a missão. Sim, sim. Tchau! 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 Oh Tchau, tchau.